Limando, limando. E vocês duas também? Vocês duas? Todos não. Vão tomar um banho de álcool. As duas. Vocês estão imundas. Ana, chega! Não, Ana. Esse seu surto de limpeza, meu amor, não vai adiantar nada. Sabe por quê? Porque a verdadeira sujeira que te incomoda é o que você tem por dentro. E essa, meu amor, você não vai conseguir limpar nunca. Suas mãos estão sujas do sangue do Estevão, não estão? Cala essa boca, sua porca! Ai, sai da minha frente! Sai! Vem, limpa isso aqui, desinfecta isso aqui. Ela tá lá na casa. Vai de baixo, limpa. Todo mundo limpa tudo. Assim! Mãe? Mãe, ela tá louca? Você tá louca? Você tem que contaminar comções pra que ideias? Você pensa que eu espirrei? Não espirrei, não, meu amor. Não espirrei. Foi uma impressão sua. Eu tava só treinando um dialeto indígena. Chega! Chega. Chega. Fora da minha casa agora. Eu não posso viver com uma pessoa contaminada que nem você. Fora daqui. Leona, minha filha, você vai enfrentar a sua mãe da sua casa por causa de um espirro? Eu não acredito nisso que tá acontecendo. Por favor. Não, Leona, pelo amor de Deus, eu sou fora da lima. Você me deixa ficar, eu vou tomar cinco pães. O que? Leona, pelo amor de Deus, eu vou promover uma cruzada contra os Verne. Cara de doente. Olheiras profundas. O que não disse? Meu Deus do céu. Isso, garota, tá louca? Tá pesquisa, imagina isso. Cardoso. Tira essa contaminada aqui. Tira, tira. Eu tô muito mal, Leona. Leona, eu tô muito mal. O Cardoso também tá muito doendo. Atchoo! Para, para. Sai, sai. Sai, sai. Que doença é essa? Atchoo! É rotavírus. É rotavírus. É muito pior que o rotavírus. É muito pior. Por que que é isso? Errado, errado, errado. Alzira. Peixe. Alzira, 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 eu pego o Daniel. Vamos embora dessa casa. Alzira, me solta, me solta. Eu ato, eu ato. Todos nós vamos morrer, dona Elen. Pela Leona, dona Elen. Não, não é igual a gente aqui. Não, não é igual a gente aqui. Não, não é igual a gente. Nós vamos morrer. Ah, o Cardoso! Por quê? Meu Deus, o Cardoso! Vai, 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 vai! Ai, o que é isso? Ai, tô até preocupado.